O CÃO E A OVELHA Exopo O cão pediu à ovelha uma certa quantidade de pão que dizia haver-lhe emprestado. A ovelha negou ter recebido tal coisa. O cão apresentou então três testemunhas a seu favor, as quais havia subornado. Um lobo, um abutre e um milhafre. Estes juraram ter visto a ovelha receber o pão que o cão reclamava. Perante isso, o juiz condenou a ovelha a pagar, mas não tendo ela meios de o fazer, foi forçada a ser tosqueada antes do tempo, para que a lã fosse vendida como pagamento ao cão. Pagou então a ovelha pelo que não comera e ainda ficou nua, padecendo as neves e frios do inverno. Moral da história Os bons e inocentes muitas vezes pagam o preço por um crime que não cometeram.